Participei também de uma entrevista lá na Rádio Sagres com o presidente do Vila Nova, o Ecival Martins, que confirmou que o Vila procurou o Danilo e seus agentes e tudo mais. Danilo está em Goiânia, já foi especulado no Goiás e agora também especulado no Vila Nova. Ecival chegou a dizer que seria um sonho contar com o jogador. Eu tive uma informação que estariam elaborando um projeto para levá-lo, já me negaram essa informação também, envolveria questão de participação e venda de camisa e tudo mais. Com quase 40 anos, Evandro, o Danilo reforça o Vila? Eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei em relação a uma possível ida dele para o Goiás. Em termos de marketing é bom, jogar futebol ele sabe, mas eu acho que é um jogo muito mais arriscado para o Vila Nova do que para o Goiás, pela condição financeira. O Goiás pode bancar um gasto assim. O Vila não tem chance de errar. Ele não pode errar. Se ele errar, ele se complica no investimento desse nível. Mas é bom porque pelo menos o presidente do Vila, o Ecival, está pensando grande. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Aliás, o Ecival falou algo hoje que foi o seguinte, Ian. Se no ano passado eu disse, ano passado não, esse ano, né, que a meta era os 45, eu já estou falando hoje aqui, ano que vem, o Vila só pode pensar em subir para a primeira divisão. 65. Essa é a briga. Ele falou desse jeito e disse também que trabalha com um acréscimo de 20% nas receitas do clube. São duas boas notícias, evidentemente. Você começa com um projeto, com um planejamento para abrigar lá em cima, ou seja, o treinador, o diretor de futebol, todo mundo que está trabalhando no Vila Nova, o preparador físico, ele precisa entender que o projeto, que tudo aquilo que vai ser feito é visando algo grande dentro da competição. Então já não pode entrar em zona de conforto, não pode pensar em pequenos tropeços. Por isso, o projeto, o planejamento tem que ser perfeito e a execução também. E outra coisa é o aumento de renda, o aumento de receita. Enquanto todo mundo teme, de repente, o final de uma parceria com a Caixa, teme diminuição de renda de bilheteria, se o presidente vem com essa notícia e que ela se confirme, e aí com 20% a mais no orçamento, você pode contratar 20% a mais de bons jogadores. E aí já eleva o padrão lá para cima. E o Danilo, Zé Roberto, o que você acha dessa ideia? Reforçaria o Vila? Claro que reforçaria o Vila. Agora eu lamento, mais uma vez, a conversa em vão, né? Não tem por que falar aqui uma coisa que você não conseguiu. Ah, eu quero falar aqui para vocês que a gente fez um projeto, assim, assado, ia ser assim, papapá, vender isso e tal, mas não deu certo, não. Quer falar para vocês que não deu certo. Esse eu acho que é a tal da conversa fiada. Foi assim no caso do Walter, lá atrás, o presidente Esival falou do namoro... Mas não partiu dele, fomos nós que descobrimos e perguntamos e ele confirmou. Não partiu dele, ele não chegou falando. Tá, então vou mudar. Não partiu dele, então não deveria nem ter tentado, porque assim, me parece óbvio que não vai dar certo. Não vai dar certo. O Vila que não tem dinheiro para renovar com o Maguinho, o Vila que não tem dinheiro para renovar com o Giareta, o Vila que não tem dinheiro para renovar com quem mais? Com o Austin, foi embora com... É, dizem que tentaram o Austin, o Moacir não sei se tentaram, é alguns aí que o Giovanni, que foi lá para o Goiás, que eu acho que seria até mais importante que o Danilo, porque o Giovanni e o Vila estavam vendo de pertinho ali, bem de pertinho, não estou comparando talento não, porque eu não sou tão bobo assim, só um pouco. Então não é comparação de talento não, o Vila está vendo ali tudo que o Giovanni fez lá, não deu conta de renovar com ele, aí vai falar, vai atrás do Danilo, é totalmente incompatível, completamente incompatível. É isso. Bora esperar agora para ver o que vira, né?